Bom dia gente, boa tarde, boa noite para quem assistiu esse vídeo, né, que está assistindo de manhã, é bom dia, se assistiu à tarde é boa tarde, se assistiu à noite é boa noite, né. Então, povo, né, nós estamos aqui direto no meio da ponte, no meio da ponte, em Propiacolém, né, Propiacolém, que visa Sergipe com a Lagoa. Então gente, nós estamos aqui mostrando essa linda paisagem aí para vocês, né, que acompanha a gente no nosso canal. Então, o nosso câmara aqui, Luiz Coroado, lá da cidade de Viçosa, vai mostrar aqui uma pátria aqui do rio para vocês, né, é isso aí, né, bonito aí a paisagem, né, das águas, as torres da igreja, né, Coroado. Fala alguma coisa aí, Coroado, também, aí. Esse lado, aqui é para o piá, aqui essa frente é para o lado esquerdo, e o lado direito aqui do vídeo é o posto real do colégio, não dá para ver muita casa por causa das árvores. Mostra as águas aí, né. Nós estamos aqui na revista, uma coisa, Sergipe com a ponte, mostrando a ponte aqui, olha a altura. A ponta aí, a altura, a água aí, né. Ao rio. Azulzinha água, né, rapaz. É, São Francisco. Rio São Francisco. Olha o arco da ponte. Agora, dessa vez vai, né. Dessa vez vai. Dessa vez, a duplicada da ponte vai funcionar. Isso aqui, levantando, mandando um pouquinho, né, Coroado. Fala um pouquinho mais alto, viu. Aê. O vento está forte. Ainda de costas, né, de costas, aqui, mandando de costas. E a bala aí, velho. Não, não cai, né, rapaz. Vem, vem, dá um jeitinho. Vem, bola. Mas não cai, né. É. Aí, vou mostrar o arco da ponte, né, Coroado. Aqui, aqui é o arco da ponte, né, Coroado. O arco da ponte. Como é lindo, a gente está aqui, você, no meio aqui, você, quando você... O carro passa, balança, né. Balança. Então, mostra aí os carros aí, as fotos, se aproximando aqui. Onde a gente está aqui, no meio da ponte, né. Valeu, valeu aí o pessoal pra gente ver. A gente tem que ver, tá lindo a filmagem aí, tá lindo. Ó, eu ainda vou dar uma roubadinha aqui, enquanto é um carro. É pra que for fazer. A Fran ainda é meio doida. A Fran ainda é meio doida. E no meio da ponte, velho. Olha aqui, mostra aqui o arco da gente está aqui, ó. Olha aí. Deixa eu ver também. Olha aqui, eles estão andando. Legal, né, gente. Então, esse é o momento de você se inscrever no nosso canal. Passar para o cara, né. O nosso cara está vindo cá, né. Pode vacilar, não é isso, velho. É isso. Passando aqui. Vou me aproximar aqui. Agora. Bora. É, debaixo do arco da ponte. Mostra aí, pessoal. Mostra aí. É igual a gente. Pensa a gente ver. Então, essa é a hora da gente pedir a você que se inscreva no nosso canal. O canal Afroni Marcosas. Você vai lá. Ao lado tem o nomezinho vermelho. Você dá um tropezinho lá. Se inscreve. Se inscreve, né. E depois vai dar a mãozinha lá e dá um likezinho black, né. E lá no centro, velho. Na zona lá. Se inscreve, você vai me ajudar a você e sua família aí no dia dos cristos. É isso aí. Valeu. Valeu.